Música 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 Monteiro Vai Titi Senhoras e senhores, façam barulho e recebam Felipe Música E o seu adversário do Corda Vermelho representando a Academia C.E. Invictus Vamos receber Alisson Música Música Muito bem senhoras e senhores, vale lembrar que esta luta é uma luta de boxe armador Portanto a previsão serão 3 rounds de 2 minutos O árbitro responsável por este combate será o mestre Fábio Lins Bom combate Primeiro round Música Música Vamos lá, vamos lá Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.